Graças e paz irmãos, então muito bom estar de volta aqui, se não é o espada-alma eu não venho aqui, porque ninguém me convida, é sim, já foi o tempo, penso que eu não sei, mas eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Jeremias no capítulo 31, livro do profeta Jeremias capítulo 31, vamos começar a leitura no versículo 17, Jeremias 31 versículo 17, Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios, Bem ouvi que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Amém. Quando eu ouvi uma pessoa me dando um testemunho, mais ou menos assim, de uma hora para outra, eu fiz uma oração, essa pessoa me disse assim, Senhor, eu não quero mais ser como eu estou sendo, Eu não quero mais me sentir como eu me sinto. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. As pessoas chegam na igreja e dão testemunho de mudanças de vida, e eu continuo sempre do mesmo jeito. Essa pessoa pensou assim, E se a minha dor for conhecida de todas as pessoas? E se eu escancarar a minha vida? E se eu abrir o coração? Se eu derramar a alma? Eu vou me sentir melhor. Então, essa pessoa foi, abriu o coração, a fofoca começou, a dor dela foi conhecida de todo mundo, e não funcionou. Ela disse, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou culpar as pessoas, vou jogar em público o que elas fizeram comigo, e depois eu vou me sentir melhor. Culpou todo mundo, não melhorou. E se eu procurar cada pessoa que me prejudicou? cada pessoa que está me devendo. Eu vou dizer a essa pessoa, eu vou dizer para elas como é que eu me sinto em relação ao comportamento delas comigo. Isso vai me fazer sentir melhor. Mas não funcionou. todo esse comportamento só custou a essa pessoa a perda de muitos amigos. E a situação piorou por causa da solidão. se eu pudesse, essa pessoa pensou, se eu pudesse, pelo menos, levar as pessoas a compreender o mal que elas me fizeram. O quão foi prejudicial. E o quanto eu fui vítima da maldade e da maledicência delas. e essa pessoa então saiu falando para todo mundo. Não adiantou nada. Então, ela resolveu buscar livros de autoajuda. ela resolveu buscar aconselhamento. Mas isso também não melhorou a situação dela. Por quê? Ela descobriu outros problemas na alma dela e ela não tinha energia emocional para lidar com eles. Então, ela achou que era melhor deixar para lá. e dar tempo a isso. Porque o tempo iria dar jeito nisso. O tempo ajudou, mas não curou. Porque existiam coisas que acionavam o gatilho de memórias do passado. Então, essa pessoa resolveu mudar de cidade. Ela veio para Recife. só que ela descobriu que ela veio para Recife, mas os problemas não ficaram em Porto Alegre. Ela trouxe os problemas com ela, então, não adiantou. E, quando chegou em Recife, ela foi à igreja do Pina. Finalmente, ela aprendeu duas coisas. Ela aprendeu a se comportar de duas maneiras. Ela decidiu perdoar as pessoas. Ela decidiu perdoar e continuar perdoando. até que pouco a pouco as dores iam se curando. Nós, às vezes, pensamos que ferida emocional é curada pelo psicólogo ou com uma simples oração que é feita. Não. Ela precisa de um empenho nosso, de uma tomada de decisão. Mas, uma decisão consciente, sem nenhum enfeite. Existe um momento, no capítulo 13 de João, onde Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos e ali naquela mesa de uma hora para outra, João disse que Jesus teve tipo um insight. Ele diz, sabendo Jesus que todas as coisas Deus colocara em suas mãos e que ele viera do pai e que ele ia para o pai ele tomou, tirou a roupa de cima, a capa de cima, pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Ora, primeiro Jesus Cristo teve uma consciência profunda de quem ele era. Eu sou o senhor do universo, eu sou o senhor dos céus e da terra, eu sou o filho de Deus. Sabendo que ele veio de Deus, então ele conhecia bem a sua origem e sabendo que ele ia para Deus, ele conhecia o seu destino. Então, por causa disso, ele pôde ser humilde e ele vai lavar os pés dos discípulos e começou a lavar. Mas a Bíblia diz que quando no versículo 8 do capítulo 13 de João, quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz para ele nunca, nunca me lavarás os pés. Olha só, o meu mestre vindo lavar os meus pés, Jesus Cristo estava parado embaixo com a bacia, olhou para Pedro assim, direto no rosto de Pedro e diz Pedro Simão se eu não te lavar tu não tens parte comigo está escrito aqui se eu não te lavar tu não tens parte comigo comigo o que Jesus Cristo estava dizendo para Pedro o que é meu sou eu que lavo sou eu que cuido eu não deixo para ninguém fazer se tu és meu sou eu que te lavo porque senão tu ficarás sujo Pedro quando ouviu aquilo ele se voltou para Jesus e disse senhor não somente os pés mas também as mãos e a cabeça que ele já queria um banho e Jesus declara algo tremendo para nós quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés quanto ou mais está todo limpo quem já se banhou não precisa lavar senão os pés eu sempre dou um exemplo assim você tomou banho para vir para a igreja enquanto você está lá no banheiro fazendo lá sua maquiagem você olha pela janela do banheiro e vê seu cachorrinho saindo para a rua você corre e vai buscar o bichinho bota para dentro de casa fecha a porta e você descobre e sujei os pés eu pergunto você vai tomar banho de novo não vai lavar só os pés é isso que Jesus está dizendo aqui quem já se banhou não não precisa lavar senão os pés muitas pessoas me dizem mas irmão quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo eu me arrependi dos meus pecados eu não preciso mais de me arrepender sim você se banhou mas de vez em quando você suje os pés não é é João que diz filhinhos não pequês mas se pecados tendes advogados junto ao pai Jesus Cristo o justo nós somos filhos de Deus nós não vivemos na prática do pecado o pecado é um acidente que pode acontecer é um acidente que pode acontecer na vida do filho de Deus e quando você cai no pecado você não precisa ficar sujo porque o pecado é brecha para acusação na sua vida a bíblia diz que os salários do pecado é morte é morte então você fica carregando morte porque você não tem coragem de ir ao seu dono que ele comprou ao seu proprietário para ele lavar o seu pé se você é propriedade de Jesus Cristo é ele que quer lavar é ele que quer cuidar de você portanto se nós temos consciência de pecado na nossa vida nós precisamos ir àquele que nos comprou que nos pagou o nosso preço em suma ao nosso dono porque nós temos dono então quando Jesus Cristo está falando isso ele está deixando bem claro que ele conhece a nossa natureza pecaminosa e a nossa tendência para cair mas não significa que você nem que você não é filho de Deus você é filho de Deus quando você se rendeu a Jesus Cristo ele levou você a sério ele lhe fez filho de Deus você tem o Espírito Santo mas você continua com a tendência para o pecado e eu também então o que significa que nós precisamos desenvolver com honestidade o hábito de tirar um momento a parte para pensarmos na nossa vida precisamos parar com isso eu sou santo e acabou somos santos sim porque nós estamos no caminho da santificação santo é aquele que se entregou a Jesus Cristo e que Deus lhe deu o Espírito Santo você vê lá em Éfeso quando Paulo escreve para os irmãos de Éfeso para a igreja de Éfeso ele diz aos santos e fiéis em Jesus Cristo os santos estavam todos sentados assim que nem vocês ouvindo a carta que estava sendo lida para eles então quando nós pensamos nisso nós pensamos que também essa questão de perdoar o perdão é uma atitude contínua porque se as ofensas são contínuas o perdão tem que ser contínuo nós precisamos exibir um comportamento de sempre perdoar perdoar significa liberar alguma coisa que veio e se atracou em nós você não pode agarrar a ofensa para você você tem que soltar eu não quero não é minha Jesus Cristo é muito claro quando ele diz o que fizer diz ao menor dos meus é a mim que o fazes então quando alguém faz a ofensa a você você sabe que está ofendendo primeiramente a Jesus então só por isso a ofensa se torna tão grave porque está ofendendo diretamente o filho de Deus a Bíblia é muito simples a palavra de Deus é muito simples tudo é muito claro o que fizer diz ao menor dos meus é a mim que fazes nós lembramos de um momento em que Paulo estava indo com toda autoridade de Jerusalém para Damasco ele levava a carta dos principais sacerdotes com autoridade para prender a todos aqueles que fossem discípulos de Jesus em Damasco e levá-los para Jerusalém seguramente para serem apedrejados que nem Estevam bem no caminho ele encontra um judeu e esse judeu é Jesus e Jesus simplesmente faz uma pergunta tão simples para Paulo Saulo Saulo por que tu me persegues a gente sabe que Saulo ou Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus mas Jesus não disse por que tu estás perseguindo a minha igreja ele disse por que tu estás me perseguindo porque o que fizer diz ao menor dos meus é a mim que fazes por que me persegues e Paulo muito claro disse quem és tu senhor não estou perseguindo ninguém e Jesus Cristo muito claro disse eu sou Jesus o Nazareno Paulo o Nazareno a quem tu persegues pronto acabou Paulo acabou Paulo a teologia dele ficou lá no chão a lei ficou no chão a empátia ficou no chão até hoje a gente tem medo de passar no caminho de Damasco encontrar isso tudo por lá por que porque Paulo achou que estava perseguindo os discípulos de Jesus Jesus disse é a mim porque eles são propriedade minha eu dei minha vida por eles então é a mim que tu persegues então você acha a partir deste ensino de Jesus que você acha que acontece com as pessoas que lhe fizeram mal ou que lhe fazem mal ou que lhe perseguem ou que lhe maltratam o que que acontece com elas o que você você entendeu você entendeu agora que o seu papel é pedir misericórdia a Deus por essa pessoa olha Jesus Cristo lá na cruz os algozes estavam cada prego enorme assim ficando na mão de Jesus pá com martelo pá e Jesus simplesmente disse pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem porque porque se eles estavam maltratando e furando as mãos do filho eles estavam furando as mãos do pai porque eles estavam fazendo com o filho eles estavam fazendo com o pai por isso Jesus Cristo pede ao pai que lhes perdoem porque eles não sabem o que fazem esta é a atitude que ele espera de cada um de nós todas as vezes que somos maltratados que alguém nos causa prejuízo que alguém nos maltrata que alguém nos humilha pai perdoa essa pessoa eu te peço Jesus Cristo não lhes impute este pecado porque eles estão olha isso é um exercício que nós precisamos fazer porque senão nós seguramos a dor é como se uma pessoa enfiasse uma faca no seu braço e você deixasse a faca ali e saísse olha o que foi que a Fabiana fez comigo tadinha de mim eu não fiz nenhum mal a ela olha o que ela fez o que vai acontecer com meu braço vai gangrenar eu vou perder o braço mas não é apenas isso daqui a pouco as pessoas não aguentam mais comigo o que é que ela diz ih lá vem a mulher da faca no braço corre o que é que eu tenho que fazer eu tenho que tirar a faca curar o ferimento porque assim eu fico com meu braço direito e o negócio vai parar de doer mas as vezes nós seguramos o mal você já viu que na maioria das vezes você fica garimpando o seu passado para ver o que de ruim aconteceu você fica garimpando fica ah já buscar defunto do passado defunto tem que ser exumado ah porque quando era pequeno que meu pai fez o que não devia fazer que minha mãe não fez o que devia fazer porque meu vizinho porque meu primo porque minha madrinha você eu perguntei uma vez para uma moça eu não entendo como é que você está aqui numa cidade dos Estados Unidos e Orlando eu não entendo como é que você chegou aqui ela disse porque eu disse minha filha até agora você não me disse quem foi que lhe amamentou quem foi que lhe pariu quem foi que lhe dava banho quem trocava suas fraldas parece que não teve ninguém teve alguém que pariu você que não abortou teve alguém que trocou suas fraldas que amamentou que deu banho que lhe deu comida que lhe deu teto lhe deu tanto que você cresceu para falar mal de todo mundo agora porque se você olhar para trás você vai encontrar muitas bruxas na sua história mas você vai encontrar muita gente boa larga as bruxas para lá e segura o que é bom retenha o que é bom retenha aquilo que é bom porque o resto não vale a pena se você desenvolver uma atitude de sempre perdoar não é bom para quem é perdoado é bom para você porque você vai ficando livre daquela carga você vai ficando livre daquele peso você vai ficando livre daquele lixo tem gente assim que gosta gosta de lixo pega uma sacola e bota na sacola que minha mãe me jogou na porta dos outros porque eu ninguém me deu vacina quando era pequeno mas sobreviveu e vai botando tudo tudo ali e chega uma hora que não aguenta mais vai botando aqui acumulando dor e Jesus diz assim ei você aí você da sacola grande vinde a mim vós que está cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei você sabe o que é estar carregado se eu pego esse púlpito ponho nas costas estou carregado mas se eu botar aquela caixa de sonhos estou sobrecarregado eu não aguento é isso que ele está chamando ele diz vinde a mim eu vos aliviarei você diz eu não eu estou acostumado com essa carga como é que eu vou viver sem ela eu não posso perdoar fulano porque ele me fez mal exatamente por isso você tem que perdoar mas aí ele tem que me pagar pagar o que não vai pagar você continua sofrendo não tem jeito a pessoa que lhe fez mal já esqueceu ela está numa nais você já viu alguém dizer assim estou morrendo de raiva da Ângela é você que está morrendo porque a Ângela está numa nais então é sobre essas coisas que nós precisamos parar para refletir o espada alma é um lugar onde nós fazemos uma imersão na palavra e buscamos no amor de Deus a palavra viva para nós para trazer à tona tudo aquilo que nós já ouvimos na igreja nós já estudamos na escola dominical nós já aprendemos mas de uma hora para outra nós paramos é como subir o monte sabe o profeta Geu um dos profetas pós-exílicos ele reclama Deus usa a boca do profeta Geu para falar com Zorobabel que era o governador judá e Josué que era o sumo sacerdote e Deus se queixa para eles olha este povo diz não veio ainda o tempo o tempo de edificar a casa do Senhor Deus se queixa aí Deus diz como é que vocês vão resolver este problema ele diz a solução subir ao monte trazer a madeira e edificar a casa dela me agradarei e nela serei edificado a madeira é a nossa natureza é a nossa natureza então quando nós subimos o monte lá para a aldeia nós ouvimos tudo nós oramos nós andamos nessa bíblia de Gênesis Apocalipse é um banho de palavra é uma imersão na palavra sexta noite até domingo de manhã e é muita coisa e quando nós voltamos de lá nós trazemos a nossa madeira o nosso coração o nosso desejo de mudanças os nossos olhos abertos tudo muito mais claro decisões tomadas para a vida nova esta mulher de que nós estávamos falando ela decidiu perdoar e continuar perdoando nós temos que aprender que aqui neste mundo existem muitas nações mas só existem dois reinos o império das trevas e o reino da luz nunca pense que é uma brincadeira nós estamos engajados numa guerra o império das trevas é perdido não tem mais nada para perder o reino da luz é vitorioso mas nós ainda estamos aqui Jesus Cristo derrotou satanás julgou e derrotou mas satanás ainda está solto nós somos do reino de Deus a bíblia diz nós sabemos que somos de Deus mas este mundo inteirinho jaz no maligno o que significa nós ainda estamos aqui e porque nós estamos aqui queira ou não queira nós estamos engajados numa batalha existem seres espirituais ao nosso redor em todo o campo a bíblia deixa isso claro e nos ensina muito sobre isso no livro de Daniel Efésios também no capítulo 6 principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes você pode ter certeza que quando você sai ali na porta todos os demônios sabem quem você é e todos os anjos também porque porque você tem um selo você tem um selo você tem uma marca que foi posta em você no dia que você se rendeu a Jesus Cristo você está marcado todos sabem só que a marca é espiritual portanto o seu irmão do lado não vê mas os demônios e os anjos veem todos os seres espirituais vão ver porque a marca é espiritual há um momento no capítulo 9 de Apocalipse em que a Bíblia diz que uma estrela cai do céu na teca a estrela caída o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída não é caindo uma estrela caída do céu na terra foi lhe dada a chave do poço do abismo essa estrela não é um astro essa estrela é o próprio satanás foi dada a ela a chave do poço do abismo está vendo o diabo nem a chave do poço do abismo ele tem ele abriu o poço do abismo que para fazer serviço sujo é com ele mesmo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra agora presta atenção foi lhes dito que não causassem dano a erva da terra nem a qualquer coisa verde nem a árvore alguma e tão somente aos homens que não tem o selo de Deus na fronte esses querubins do inferno que são demônios guardados para essa hora eles saem e eles vão atingindo afligindo todas as pessoas que não tem o selo o Espírito Santo todos aqueles que não se renderam a Jesus Cristo serão atingidos estava aí no dia em que você se rendeu a Jesus Cristo você confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente salvador seu nome é escrito no livro da vida porque Jesus Cristo lhe faz filho de Deus e o Pai lhe dá o seu Espírito que vai começar o processo de santificação entendeu então agora você tem o selo esses querubins do inferno que vão causar dor e suplício eles não vão lhe atingir porque eles são seres espirituais e eles veem o selo espiritual que está em você então por isso nós precisamos saber que nós já estamos marcados mas que aqui nesse mundo existe uma guerra de reinos Jesus Cristo disse haverá nação contra nação e reino contra reino e é nisso que nós estamos mentidos se eu perdoo fulano eu abro a minha boca e eu chego lá no meu quarto eu digo pai fulano me fez tanto mal eu sofri tanto mas eu quero perdoá-lo diante de dia porque eu quero te agradar se fosse por mim eu não perdoaria eu dava ali um soco mas eu quero te agradar eu quero fazer a tua vontade porque tu mereces ser agradado então ajuda a me a perdoar abre meu coração me fortalece para perdoar me ajuda a perdoar você se esforça mas de vez em quando vem um negócio que eu não sei em que lugar é da cabeça ou do coração diz assim perdoar o que só ele está fazendo de novo e aí o sangue sobe todo de novo a ira toma conta e você diz eu vou eu vou pegar ele eu vou pegar ele aí você vai lá no quarto senhor me ajuda me fortalece porque não é da tua vontade quero te alegrar senhor me ajuda socorre-me luta porque esses seres espirituais eles não tem poder sobre você mas eles tem acesso ao mundo que nos cerca e ele vai tentar levantar você para se vingar então nessa hora o que está acontecendo você está sendo tentado esse desejo de revanche é tentação você pode se sentir tentado sim mas é pecado se sentir tentado não você peca quando você cai na tentação você vê que quando Jesus Cristo nos ensina a orar ele diz não nos deixes cair na tentação porque Jesus Cristo também foi tentado então você pode sentir o desejo mas é do desejo que vem a queda se você cuidar enquanto tiver o desejo ali clame a Deus nessa hora clame vai para um lugar sozinho com ele e diz me ajuda socorro vem senhor vem porque eu quero fazer a tua vontade é uma luta isso se chama batalha espiritual batalha espiritual não é só você sair sai demônio sai demônio é sai língua grande sai desejo de vingança sai dedo que aponta sai mentira sai ciúme sai inveja isso é batalha espiritual então não apenas a gente toma a decisão de perdoar mas de continuar perdoando é difícil é difícil uma vez eu vendi um carro para um rapaz que era líder de louvor numa igreja o rapaz não me pagou não me pagou você já sentiu muita raiva de uma pessoa você já sentiu vontade que o carro batesse pegasse fogo eu não vou nem dizer que eu senti eu esqueci que aquele homem tinha uma mulher e tinha uma criança e se o carro pega fogo com todo mundo dentro mas na hora que eu desejei não pensei nisso se vocês soubessem o tempo que eu passei lutando contra mim lutando contra os meus desejos a minha inclinação porque ele prometeu que ia pagar eu confiei nele agora pense a bíblia diz maldito homem que confia no homem o homem que eu não devo confiar sou eu bem fui para o joelho clamava a Deus clamava gente que luta até o dia que eu estava liberto mas demorou acho que demorou uns dois meses dois meses eu não senti mais desejo mal para o rapaz liberei o negócio que o meu perdão era Deus tira de mim esse peso porque era eu que estava sofrendo ele estava numa nais com o carro depois que eu perdoei eu cheguei numa igreja em Vila Velha igreja manancial uma igreja simples uma igreja pequena eu ganhei uma Hilux zero quilômetro depois que eu perdoei o homem não significa que toda vez que você perdoar você vai ganhar uma Hilux eu estou dizendo que Deus tinha coisa melhor para mim quer dizer o cabra que me roubou abriu o espaço para a bênção mas eu tive que perdoar meus irmãos perdoar faz bem para quem perdoa porque o mal que eu sentia enquanto eu tinha muita raiva daquele cabra eu me sentia muito mal o coração disparava eu suava que mal está horrível o mal estar da ira graças a Deus me libertei agora saiba de uma coisa não é apenas perdoar mas é continuar perdoando porque também tem aquele caso o rapaz viu que eu não fiz nada contra ele ele pode continuar querendo se apoderar das coisas dos outros e veio no meu coração de orar por esse rapaz para que ele pare com esse comportamento para que ele se arrependa diante de Deus do que ele fez para que ele não continue naquele caminho então não é apenas perdoar mas continuar perdoando essa moça que tinha tentado tanta coisa ela agora continuou perdoando e a segunda coisa que ela precisava fazer Jeremias 31 versículo 18 castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado converte-me e serei convertido porque tu és o Senhor meu Deus nós precisamos saber que Deus nos disciplina para o nosso bem e é preciso que as vezes aconteçam coisas que não nos agradam para que nós sejamos disciplinados Deus não tem nenhum mal para nos dar Deus não tem doença Deus não tem sofrimento para nós mas ele permite que isso aconteça para poder fortalecer os músculos da nossa fé para que possamos crescer espiritualmente nós precisamos de disciplina e disciplina dói ninguém quer ser disciplinado mas no momento em que você disciplina o seu filho você disciplina porque você está olhando lá na frente o que vai acontecer com ele hoje em dia os pais não estão mais disciplinando os filhos porque é lógico que o mundo vem contra isso porque é preciso que os homens piorem 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 e como é que os homens vão piorar se eles tiverem disciplina então é preciso que eles virem uns vândalos os pais hoje estão criando os filhos com medo deles medo dos filhos se eu não faço isso que ele pode dizer na escola a escola diz para a polícia eu vou presa quer dizer eu estou criando dentro da minha casa um inimigo estou criando nós vivemos com medo medo de tudo eu estava pregando numa igreja no Espírito Santo falei lá umas coisas mas senhora não tem medo de falar o que eu estou falando na palavra de Deus não mas é que agora é proibido eu disse se quiser entregar para a polícia entrega eu não tenho nada para perder porque o que eu ganhei já está pronto na glória o que pode fazer me prender oh que problema qual é o problema se me prenderem eu vou para o presídio feminino talavera bruce lá tem uma mulher que canta eu vou pregar ela vai cantar tem a flor de lixo então eu vou pregar e ela canta há de ter quem toque qual é o problema eu não estou brincando não e uma coisa que eu não tenho medo é de ser presa eu tenho certeza que se eu for presa eu vou pregar lá no presídio todos os dias eu vou orar vou chorar vou sofrer vou ter saudade mas eu não vou calar minha boca não vai ter Jezabel que cale minha boca o que eu quero dizer é que nós precisamos saber que a disciplina de Deus vem muitas vezes através de sofrimento e que nós precisamos reconhecer que Deus nos ama e ele diz eu repreendo e disciplino a quanto os amo ser por isso zeloso e arrepende-te nós precisamos ir a Deus nós precisamos ir a Deus e falar com ele ele é nosso pai Jesus Cristo diz quando vocês estiverem juntos vocês orem dizendo nosso pai mas tu sozinho entra no teu quarto e fecha a porta e ora o teu pai em secreto e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará quantas vezes nós fazemos a oração do fariseu ou melhor usando as palavras de Jesus a oração do hipócrita porque ele diz quando orar diz não façais como os hipócritas quer dizer que hipócrita também ora palavra de Jesus Cristo ora bonito faz umas frases tão bonitas faz um curso de retórica para falar com Deus e Deus fica olhando assim dizendo poxa mas se esmerou esse cara aprendeu um português do tempo de Camões para vir falar comigo Deus fica impressionado com seu português eu tenho que fazer alguma coisa por ele porque fala tão bonito não não é assim quando você vai falar com Deus você tem que falar com Deus como um filho fala com seu pai foi isso que Jesus ensinou ora o teu pai em secreto e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará quantas vezes nós estamos sofrendo 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 e nós dizemos mas Deus está vendo está sim o nosso Deus não é cego Deus que tem olho mas não vê é ídolo mas o nosso é Deus mas se Deus está vendo porque ele não faz alguma coisa eu disse pergunta para ele mas eu sei que Deus está vendo é sofrimento uma coisa é Deus ver e outra ele ser convidado quando o povo de Israel estava sofrendo no Egito sofrendo os exatores pioravam cada vez a situação deles não havia mais quem aguentasse com aquele sofrimento e Deus quando chama Moisés ele diz Moisés eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó a Bíblia diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus disse ainda o Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o seu fimento por isso desci para tirá-los da terra do Egito da casa da escravidão e levá-los a terra que mana leite e mel eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor bem Deus diz para Moisés eu vi a aflição quanto tempo será que Deus passou vendo a aflição porque a coisa foi piorando olha Moisés estava com 40 anos não com 80 anos ora desde que Moisés nasceu já estavam matando as crianças e jogando para os crocodilos do Nilo aquilo dava uma aflição você sabe o que é aflição nas famílias ver seus filhos serem jogados para os jacarés lá para os crocodilos Deus diz eu vi a aflição deles então pelo menos 80 anos esse povo estava sofrendo aflição crescente e a aflição começou antes então Deus ficou olhando um ano dois dez cinquenta oitenta ele diz eu vi mas Deus não fez nada não porque porque Deus não tem o hábito de se intrometer você vê Jesus Cristo dizendo ei eu estou a porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e me convidar eu entrarei porque pode ser que ouça e não me convide mas se me convidar eu entrarei Deus estava vendo e quem sabe Deus dizia porque eles não clamam por mim porque eles não clamam por mim porque eles não me procuram eles sabem que eu existo eu sou o Deus de Abraão de Isaac de Israel eles são os filhos de Israel porque eles não clamam por mim a aflição deles foi ficando tão profunda que um dia eles clamaram foi preciso que fosse piorando 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 para que eles clamassem quando eles clamassem quando eles clamaram Deus desceu ele diz eu vi a aflição do meu povo Israel eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-los da terra do Egito da casa da escravidão e levá-los a terra que manda leite meu está vendo quando clamaram Deus ouviu o clamor quando clamaram Deus foi convidado para entrar na situação e ele entrou para sozinho fazer tudo porque nós sabemos da ação de Deus para tirar o seu povo do Egito e para executar juízo sobre todos os deuses do Egito nós lembramos bem disso porque porque Deus foi convidado quando ele é convidado ele entra em ação podemos pensar nesse momento por que será que nós demoramos tanto de clamar a Deus de convidá-lo para entrar na situação por que não clamamos por que esperamos a coisa fica muito ruim por que hein sabe lá em êxodo 8 quando Deus estava executando o juízo sobre os deuses do Egito há um momento em que vem a praga das jãs e na praga das jãs Deus estava executando o juízo sobre a deusa requet que é a deusa rã e essa deusa deles adorada passa a ser uma praga na terra do Egito como o deus Tote que é o deus gafanhoso que passa a ser uma praga na terra do Egito cada deus dele virou uma praga então está faraó coberto de rã a bíblia diz está lá em êxodo 8 que as rãs entraram pelas casas pelos fornos pelas amassadeiras pelos quartos pelos guarda-roupas todo canto o povo ficou coberto de rã aí faraó manda chamar Moisés porque ele sabia que era o deus de Moisés que estava fazendo aquilo lá vem Moisés faraó estava lá todo enranzado todo coberto de rã não é todo coberto de rã e faraó disse isso não está na bíblia isso não está na bíblia por causa vocês sabem que velho tem suas elucubrações faraó tinha que falar com Moisés fala ao senhor teu deus que tire de mim as rãs do meu povo dos oficiais e Moisés daquele jeito que Moisés era um príncipe com aquela pachorra dele digna te dizer meu senhor quando é que orarei ao meu senhor deus para que tire de ti as rãs e elas fiquem e faraó amanhã está escrito aqui estou brincando não amanhã eu fico impressionado com esse amanhã do faraó aqui o rio produzirá arão estendeu a mão sobre as águas do Egito subiram rãs e cobriram a terra do Egito então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito já não chegou as que arão fez os magos fizeram também chamou faraó êxodo 8 versículo 8 chamou faraó a Moisés e arão e lhes disse rogai ao senhor que tire as rãs de mim e do meu povo então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao senhor falou Moisés diz a faraó digna-te dizer-me quando é que ele rogará por ti pelos teus oficiais e pelo teu povo para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio ele respondeu amanhã versículo 10 êxodo 8 versículo 10 amanhã Moisés deve ter tomado um tremendo susto porque eu tomaria porque eu ia dizer agora Moisés agora tira tira pois o o faraó diz amanhã Moisés olhou para o faraó e fez o seguinte discurso seja conforme a tua palavra para que saibas que ninguém há como o senhor nosso Deus retirar-se as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo ficarão somente no rio olha a bíblia diz que o senhor fez conforme a palavra de Moisés morreram as rãs nas casas nos pátios nos campos ajuntaram-nas em montões e montões e a terra cheirou mal olhe bem o que é rã deixada para amanhã rã deixada para amanhã sabe porque é que o faraó não disse para Moisés Moisés é agora Moisés é agora porque ele pensou é não vou me curvar esse Deus deles não quem sabe daqui para amanhã as rãs morrem vou dar um tempo para elas elas morrem ou quem sabe os magos arranjam um jeito lá com as ciências ocultas deles eu vou esperar um pouquinho não vou me render assim vou dar um tempo durante a noite pode acontecer alguma coisa elas se multiplicaram no outro dia como Moisés tinha pedido a Deus o faraó disse que era só para amanhã amanhã Deus matou as rãs montões e montões de rãs e a terra cheirou mal porque eu estou dizendo isso aqui nós vimos que a primeira ação dessa moça quando chegou em Pernambuco na igreja do Pino ela decidiu perdoar e continuar perdoando as pessoas para que elas se soltem de mim e depois ela buscou ajuda de Deus por último não é? por último quantas vezes nós deixamos Deus por último o povo de Israel estava sofrendo 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 não clamou quando eles clamaram Deus desceu Deus disse para Moisés eu vi a aflição ouvi seu clamor eu desci para tirá-los da terra do Egito às vezes nós fazemos como o faraó nós deixamos para amanhã nós vamos deixando os problemas vão se acumulando e depois nós não damos conta por que não correr imediatamente ele diz buscar-me as e eu serei achado de ti se me buscares de todo teu coração quando nós subimos a montanha para a aldeia é para pensar nessas coisas é para meditar nessa palavra para olhar o que está escrito na Bíblia para chegar ao ponto de ver eu não fiz isso mas está escrito aqui nós não fazemos nenhuma ginástica mental nenhuma lavagem cerebral é só oração e pensar olha o que está escrito aqui na Bíblia é uma imersão na palavra de Deus isso é espada alma porque a nossa alma ela não é convertida a alma é a carne é a mente carnal quantas vezes nós estamos sofrendo porque nós precisamos de tratamento da nossa alma porque espiritualmente está tudo pronto para nós nós nascemos do espírito nosso espírito agora está vivo nos conectou com Deus novamente mas a nossa mente a nossa alma vai resistir Paulo fala disso como a propriedade tremenda em Éfeso quando ele diz mas a alma milita contra o espírito e o espírito contra a alma que ele chama carne porque são opostos entre si mas a carne para nada serve o espírito é que vivifica porque o pendor a tendência da carne é para a morte mas do espírito é para a vida e paz porque quem semeia na carne na alma da carne vai colher corrupção mas quem se une ao senhor é um espírito com ele então o nosso trabalho lá é simplesmente levar ao aprofundamento do que está escrito na bíblia não é nenhum trabalho miraculoso mas é o momento em que todas nós descansamos porque a nossa alma vai sendo preenchida pela palavra de Deus o nosso coração vai se abrindo nós vamos reconhecendo coisas que estão na nossa vida e não deveriam ficar coisas que precisamos fazer e é tão fácil fazer e não fazemos então é um tratamento de cura das nossas emoções de busca de intimidade com Deus de busca pelo aprofundamento com vontade de Deus quando nós pensamos nisso tudo Jeremias 31 18 diz castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado converte-me e serei convertido porque tu és o Senhor meu Deus então é atrás disso que nós vamos é isso que vamos fazer esse final de semana e nós contamos com as orações de vocês amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós amém Amém Amém